Olá a todos que nos acompanham em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. Ministério da Agricultura registra 31 defensivos agrícolas genéricos. O Ministério da Agricultura publicou nesta quarta-feira, dia 23, no Diário Oficial da União, o registro de 31 defensivos agrícolas formulados. A publicação divulga quais foram os produtos formulados que foram registrados e efetivamente estarão disponíveis para o uso dos agricultores. Todos os produtos utilizam ingredientes ativos já registrados anteriormente no país. Os novos registros são importantes, pois diminui a concentração do mercado de defensivos e aumentam a concorrência. Isso acaba resultando em um comércio mais justo e em menores custos de produção para a agricultura brasileira, explicou o coordenador-geral de agrotóxicos e afins, Bruno Bettenbach. Dos produtos registrados, quatro deles são compostos por micro-organismos, como a bovéria basiana, o bacílios turbigens, metarrisum anisóplia, além do vírus espodóptero afungiperda, que são agentes biológicos de controle de pragas que atacam os cultivos brasileiros. Dois desses produtos poderão ser utilizados nas produções orgânicas certificadas. Com a publicação desta quarta, o ano de 2020 soma 60 produtos de baixo impacto registrados. Esse é o maior número de registros de produtos desse perfil em um único ano. Do total de produtos registrados e divulgados, alguns contêm mais de um ingrediente ativo. A maioria dos ingredientes ativos registrados já tem registros nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. Vamos à próxima notícia. 149 auditores fiscais agropecuários. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou ontem, quarta-feira, que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a nomeação de 140 médicos veterinários aprovados no último concurso. Segundo ela, os aprovados irão atuar como auditores fiscais agropecuárias e reforçarão o Serviço de Inspeção Federal, o CIF. Em seu Twitter, Tereza Cristina disse que foi uma decisão pessoal do presidente, entendendo a importância desse chamamento para o agronegócio. José Guilherme, secretário de Defesa Agropecuária, disse que é uma autorização que depende do presidente da República para essa contratação, que vai reforçar nossas equipes na ponta, principalmente no trabalho de inspeção, e que é um reconhecimento do governo por esse trabalho que não parou, dos servidores públicos que não pararam e terão esse reforço para garantir a expansão das empresas para a produção local e exportações. Esses eram os destaques do agronegócio e até a próxima.